O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que a Prefeitura de Teflotone, no Vale do Mucuri, estruture os conselhos tutelares das regiões sul e norte da cidade. E o repórter Fantoni Peço tem as informações sobre esse assunto. É, a determinação da justiça vem lá no final, sim, Fantoni. Cumpra-se! Nicomédias, e em respeito a esse cumpra-se citado por você, eu vou fazer a leitura absoluta da nota do Ministério Público. Abrir aspas. Com a decisão, a Prefeitura fica obrigada a garantir imóveis e veículos exclusivos para cada conselho tutelar, impressoras, móveis adequados, acesso à internet, linhas de telefonia móvel e material de escritório. Os conselhos tutelares deverão receber formação continuada, atualização salarial e custeio integral de despesas relativas aos serviços prestados. A decisão ainda obriga a Prefeitura a atualizar os regimentos internos dos conselhos e garantir articulação com demais instituições de apoio socioassistencial da cidade. Além disso, as sedes deverão ter projeto de prevenção a incêndio. Ou seja, a decisão atende a ação civil pública ajuizada pela nona promotoria de justiça de Minas Gerais. Fechar aspas. Fiz questão de ler o que está nesse comunicado, na publicação da assessoria de imprensa do Ministério Público, Nicomédias, para que não haja nenhuma dúvida com relação à decisão. O Ministério pediu, o Judiciário ratificou, nós pedimos à assessoria de imprensa da Prefeitura uma nota a respeito dessa situação. Estamos aguardando, Nicomédias, a manifestação da assessoria e, segundo informações, a Secretaria de Assistência Social deverá se manifestar em relação a essa situação. Nós estamos aguardando esse comunicado, Nicomédias. O microfone da TV Leste está aí, né, empunhado por você, de forma muito competente. E a lente do Vitor Cui está aí também, representando a TV Leste, assim que tiverem qualquer notícia, ou nota, ou informação, ou quiser falar com a nossa equipe, para esclarecer, né. Porque a Justiça mandou cumprir, é porque é algo que tem que ser corrigido, não é isso? Cumpra-se! Obrigado, foi Antônio Pesso e Vitor Cui. Os nossos embaixadores lá no Jequitão e Mucurif, aí você deixa.